60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra atirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz lua, a segunda faz dar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na sensão minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico, um juiz ou réu. Um bandido do céu, maluco ou otário, ou quase sanguinário. Pronto atirador, se for necessário, revolucionário. Insano, ou marginal, antigo e moderno. Imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. Do verso violentamente pacífico, verídico. Vim pra sabotar teu raciocínio. Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco. Numero um dia, terrorista da periferia. 1, 2, 2, 3. Eu tenho pra você, um rap venenoso ou uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 997, depois de Cristo. A fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Racionais, no ar. Filhas da puta. Paz, brilho, São Paulo. Pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobeto e moletom. Tim, tim, dom. Reperto o som. Semana no Opala, marrom. E aí? Chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho. E o Dinho, Martinho, chamo o Eder. Vamo aí. Se os outros mano vem, pela hora de tudo bem. Melhor, quem é quem não brilhar, não dominar. Rolou dois mano, um acendeu pra mim. De jaco, de cetim, de tênis, calçadinho. Ei, não, sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Hoje a noite eu vi, na beira do asfalto. Tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só, pó, perioso. No fundo, no bolso, faz fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, veja bem. E eles são nossos irmãos também. Mas de cocaína e craque, whisky, conhaque. Mano, mó, é rapidinho, tem lugar de guitarra. Mas quem sou eu pra falar? De quem cheira ou quem fuma? Nem dá. Nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem. E toque o nariz. Bebe tudo o que vê. Faça o diabo feliz. Você vai terminar. Tipo outro mano lá. Quero um preto tipo ar. Ninguém tava numa. Mó estilo. De calça, calvicai, tendo espuma. Do jeito nenhum de que ser. No trampo e no rolê. Tinha um funk, joga pra uma bola. Buscava a preta dele no portão da escola. Exemplo pra nós, mó moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. E mano, outra vida, outro pique. Só mina de elite. Balada, vários drink. Nunca tipo tique. Toda aquela porra segue o seu. Sem limite, só doma e gomorra. Faz os nove anos. Tem uns quinze dias atrás. Eu vi o mano. Cê tem que ver pedindo cigarro. Puxuzinho no ponto. Dente tudo suado. Bolsa sem nenhum ponto. O cara cheira mal. As dias sente medo. Muito louco de sei lá o que. Logo cedo. Agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fugido. Inofensivo. Um dia um PM negro veio embaçar. E disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo o mano nessas condições. Não dá. Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e altidote. Oferece dinheiro. Conversa com calma. Contamina seu caráter. Rouba sua alma. Depois se joga na merda. Sozinho. Eu somo um preto. Tipo ar no neguinho. E a palavra alivia sua dor. Ilumina minha alma. Louvado seja o meu senhor. Que não deixe o mano aqui desandar. E nem senta ao dedo. E nenhum pilantra. Mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Racionais. Capítulo 4. Versículo 3. Campeonais. Filha da puta. Pá, pá, pá. Quatro minutos se passaram e ninguém viu. Um monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. Talvez o mano que trampa debaixo do carro. Um sujo de óleo que enquadra o carro. Um forte na febre com sangue nos olhos. O mano que traga vela pro dia inteiro no sol. Ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal. Ou que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira. Lendo a luz de vela. Ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela. Ou da família real. E negro como eu sou. Um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo. Mas eu não me iludo. Os mano com de burro tem. Eu sei de tudo. Troca de dinheiro e um cargo bom. Tem mano que regola e usa até batom. Vários patrinhos falam merda. Pra todo mundo rir. Pra ver branquinho aplaudir. Na sua área tem fulano até pior. Cada um, cada um. Você se sente só. Tem mano que te aponta. Uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-finta velho. Clique pra, 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 pra e acabou. Sem dó e sem dor. Foda-se sua cor. E por sangue com a camisa. E manda se fuder. E você sabe por que. Pra onde vai. Pra quem vai. De bar em bar. De esquina, esquina. Pegar cinquenta ponto. Trocar por cocaína. E fim. O filme acabou. Pra você. A bala não é de festim. Aqui não tem dublê. Para os manos da bachada. Fluminense a Ceilândia. Eu sei. As ruas não são como a Disneylândia. E Guayanazes. Nós temos o de Santo Amaro. Ser um preto tipo a. Custa caro. É foda. Podem assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter. Aquilo pra você. Playboy forgado de brinco. Putoxa. Roubado dentro do carro. Na avenida Rebouça. Correntinha das moças. Madame de bolsa. Dinheiro. Não tive pai. Não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. Por menos de um real. Minha chance era pouca. Faça força aquele moleque de touca. Que gatilha e fio cano dentro da sua boca. De quebrada. Sem roupa. Você e sua mina. Um, dois. Nem me viu. Já sou mina neblina. Mas não. Demaneço vivo. Prossigo a mística. Vinte e sete anos. Contrarei a Ana Estatística. Seu comercial de TV. Não me engana. Eu não preciso de status. Nem fama. Seu carro e sua grana. Já não me seduz. E nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz. Latino-americano. Apoiado por mais de cinquenta mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais. Capítulo 4, versículo 3.